Signo de Libra, cão Greenhound. O Libriano é gentil, prospera em grupos, em parcerias e tem uma forte necessidade de manter a paz, o que faz do Greenhound um excelente companheiro para você. Greenhounds são conhecidos por serem amigáveis e foram inicialmente criados com a intenção de caçar em grupos, então eles não costumam ser agressivos com outros cães. Eles também não ficam extremamente alarmados com os tranhos. Como você, eles preferem se afastar de coisas que possam irritá-los. Embora esses cães sejam incrivelmente atléticos e gostem de correr, eles também adoram passar uma parte significativa de tempo dormindo, o que é o melhor dos dois mundos para alguém como você. E você, é do Signo de Libra? Me diga nos comentários! Agradeço muito a audiência, peço que inscreva-se no canal Bulapete e dê o like. Um forte abraço!